Eu vim dizer adeus, amor Sei que me dói demais o adeus Mas levarei por onde vou As marcas deste amor Amor que não morreu Amor que vive em mim Amor que não é meu Eu não tenho mais o teu valor Seus ombros meios de amor Pra outro eu perdi Não adianta me esperar Se já tem outro em meu lugar Nada mais me prende aqui Eu não tenho mais o teu valor Seus ombros meios de amor Pra outro eu perdi Não adianta me esperar Se já tem outro em meu lugar Nada mais me prende aqui Eu não tenho mais o teu valor Eu não tenho mais o teu valor